Programa Clube Gourmet, oferecimento Criari Móveis Planejados, liberdade para seu estilo. Thay Restaurante, um pouquinho do mundo e muito do Brasil. Thay, cozinha contemporânea e japonesa. Restaurante Mestre Gourmet, descubra o nosso sabor. Lactose Zero, comer e viver bem. Matutos, Restaurante e Botequim. Reservas 3236-6337. Iabrazel, Associação Brasileira de Bares e Restaurantes. Começando mais um programa Clube Gourmet. E o programa de hoje, um programa especial, é o último programa do ano. E para brilhantar este último programa do ano, eu convidei uma galera boa aqui. Conosco, aqui é a Priscila, da Lactose Zero. O Leonardo, da Comic Pizza. O Lula Filho. Temos aqui o nosso chefe, Reginaldo Araújo. Thay Moraes, que é a contadora do programa. E o nosso chefe, Calão Patrício. Todos aqui vão falar como aconteceu o ano deles. Como é que foi, que teve de bom neste ano. E para começar logo hoje, ao meu lado, Lula Filho. Que eu tive o prazer, todo mundo, né? Soube que ele agora vai ser nosso secretário de turismo. É uma grande honra, Lula, pelo aqui do nosso programa. No final do nosso programa, o último programa do ano. Obrigado pela presença. E eu logo te pergunto, antes que a gente vá para o segundo bloco. Como é que você recebeu essa informação? Como é que você recebeu essa informação? Você vai ser o secretário de turismo em 2013. Eu estava esperando por isso. A confirmação eu recebi com muita alegria e muita honra. Mas a informação, com muita surpresa. Porque eu nem imaginava isso. Não passava nem pela minha cabeça. Nunca algum convite desse. Não havia tido nenhuma sondagem. Nada, nada, nada. Então todo mundo diz, eu já sabia, eu já sabia, eu já sabia. E eu não sabia. O pior é que eu estou passando por mentiroso. Pessoal, tu já sabia há muito tempo e não comentava nada. De fato, eu não sabia. Não tinha tido nenhum convite, sondagem, nada, nada. Eu acho que todo mundo aqui concorda por muito justo essa indicação. Não sei se eu vou pedir. Agora, como hoje é um programa especial, nós fizemos uma parceria com o Leonardo da Comic Pizza. Hoje nós vamos fazer um programa diferente. nada de receitas muito exóticas, nada de receitas rebuscadas. Vamos comer pizza, né? Nada melhor do que encerrar o ano comendo pizza. Uma coisa mais light, né? Mais descontraída, com bate-papo que nós vamos ter hoje aqui. Então, o Leonardo da Comic... Como a Comic, né, Leonardo? É só a entrega à pizza. Você não come a pizza lá na Comic Pizza. É só a serviço de entrega. A gente vai pedir a pizza. Leonardo, o que a gente pede para degustar aqui? Eu sou suspeito a falar, né? Eu acho que a pizza de carne só é maravilhosa. A de calabresa, enfim... Eu como pizza todo dia. Eu juro, eu como pizza todo dia. É muito bom. Quem é que pede aqui, então? Priscila? Por favor. Priscila, que é da Lactose Zero, ela tem parceria com a Comic. Pede a pizza aí. Vamos ligar e vamos ao vivo aqui. Lógico, não é ao vivo para vocês, mas na edição nós vamos colocar o... O Moto Põe trazendo a pizza para você. Vem aí. Pede aí. Eu vou pedir porque eu como pizza quase todo dia. Vamos lá. Então, só aqui, 3, 2, 3, 6, 5, 1, 5, 7, tá? Aham. Come que pizzaria aí, Igor? Boa tarde. Oi, boa tarde. Qual o seu pedido, por favor? Eu queria, por favor, pedir uma pizza de carne de sol e uma portuguesa. Mais, mais? Mais, mais. Só duas não dá. Só duas não dá. Uma calabresa. Então, tá, pera aí rapidinho. Eu tô com... Eu tô com... Somos sete pessoas aqui. Então, faz o seguinte. Me dá da Mega Quadrada, nove pedaços, uma carne de sol, uma portuguesa, uma marguerita, que é a minha preferida. Me dá também uma calabresa. Me dá uma de hot dog, que pode ter alguém que goste. Tá bom, tá bom. Tá quase uma pra cada um. Meu Deus. E, Priscila, não esquece da pizza sem lactose. Ah, e olha só. Pra mim, né? Claro. Faz o seguinte. Bota pra mim também uma portuguesa com o adicional de tomate na pizza toda, com queijo especial sem lactose, tá? E essa pizza lactose zero. Obrigada. Obrigado, Priscila. Tenha uma boa tarde, um bom apetite, Feliz Natal e um próspero ano novo. Boa tarde. Ok, vamos agora ver como é que vai ser feita essa pizza lá na Comic Pizza e até chegar aqui. Veja só. Boa tarde. Boa tarde. Bom, a nossa pizza já chegou, a gente já colocou no prato, já comeu, já estão batendo papo. Bom, agora sim, vamos conversar um por um aqui no programa. Primeiro com o nosso queridíssimo Lula. Lula, vamos falar de Abrazel. A Lula está passando agora a presidência, mas fala o que já aconteceu na Abrazel durante esse ano, que ele foi, voltou, agora já vai para outro desafio. O que aconteceu? Então, resumidamente, eu voltei a Abrazel com três objetivos. Um, ampliar a rede de associados. Nós quase que dobramos esse ano. Saímos de 40 para 72 associados. Outro, seria melhorar a penetração da Abrazel como uma entidade representativa e assim conseguir captar mais convênios e cursos. Só na área de gastronomia nós fizemos curso para 2 mil pessoas esse ano. Outro objetivo atendido, o terceiro, que é meio recente, mas a gente já está em negociação muito avançada, que é baixar a alíquota de CMS para vários restaurantes. Então, em breve vão ter boas notícias aí o setor. Eu não vou estar como presidente, mas a negociação foi feita e o secretário é muito simpático com a causa e é uma causa que já vem tendo adesão de vários estados no Brasil. Então, Abrazel, os objetivos que eu voltei estão bem encaminhados. Agora o novo presidente assume num momento muito bacana. vai ser o Edson Ventura, do Beach Bar. Uma proposta própria de trabalhar um projeto de cada vez. E vai dar caminhamento que você já viu. Até porque o trabalho era muito alinhado. E o Edson já vinha participando muito de atividades da Abrazel Nacional. Então, é uma pessoa que já tem um bom trânsito com os outros presidentes da entidade. Então, com certeza ele vai dar uma boa continuidade. Vai ser um bom nome para conduzir a Abrazel para o lugar de destaque que ela merece. Porque não é a Abrazel que tem destaque, são os associados ao setor. E isso ele vai saber e vai contar com o apoio da ampla maioria que já compartilha dos mesmos objetivos. Tá, agora vamos pular para outra mesa ali. Léo, vamos falar da pizza que a gente está comendo aqui. Todo mundo mal chegou e todo mundo já está comendo. Fala um pouquinho da Comic Pizza, Léo. A Comic, na verdade, é uma ideia. Eu morava fora do Brasil e nos Estados Unidos tem muita pizzaria nesse estilo. Só de entrega, só de delivery. Enfim, pode ir na pizzaria e pegar a pizza no balcão. Então, liga e pede em casa. Essa ideia você teve nos Estados Unidos. Isso. E aí, ano passado, meu sócio Igor Alencar e o Marco Alencar, eles me chamaram. Léo, vamos montar, vamos montar. O Igor também morava nos Estados Unidos, tinha acabado de voltar. E aí, surgiu a Comic. A Comic nada mais é do que dar prioridade para a entrega. É diferente se ligar para uma pizzaria tradicional que estão as mesas todas lá. E aí, deixa o delivery para depois, deixa o delivery para depois. A Comic não. O delivery sempre é prioridade. É prioridade. A gente conversando nos bastidores, o Léo até falou também que a pizza da Comic tem um produto de alta qualidade. Você come essa pizza e compra as melhores pizzarias daqui de São Luís com preço reduzido. Por quê? Porque lá na Comic não tem o ambiente, o ar-condicionado, não paga funcionário para servir, não tem tarefas, não tem prato. Tudo isso é cortado, né? Exatamente. E aí você dá um produto de alta qualidade com um valor acessível. A gente trabalha com custo operacional baixo, então a gente consegue ter um preço bom e a gente repassa isso para os clientes. Como a gente não tem, é como tu falou, a gente não tem mesa, não tem cadeira, não tem, o nosso espaço é bem reduzido, nosso ponto é pequeno, não tem garçom. Enfim, a gente consegue ter um produto muito bom com preço justo. Quais são mais, são três lojas da Comic? São três lojas, a gente está com uma loja, a primeira foi no Angelim, Abril, depois Ponta do Farol e Guai Nijaras. Então a gente praticamente está pegando a ilha inteira, está muito bacana. Legal, a gente está comendo aqui. Agora eu vou passar para outra mesa que está aqui, o nosso jefe Alan, Alan Patrício, todo mundo já conhece. Alan, obrigado por você ter vindo aqui para a nossa confraternização. De novo. De novo. Alan, esse ano foi especial para o restaurante Thai, faz um balanço em geral, o que você fez nesse ano de 2012? Foi um grande ano, um ano de afirmação no mercado da marca Thai, uma empresa mananhense que esbarra dentro de todas as dificuldades que o Lula ainda há pouco também comentou. Então, dentro de todas as dificuldades que é ter uma microempresa no Brasil, uma microempresa no Mananhão, o Thai realmente conseguiu firmar o espaço dele no mercado. É uma luta diária, não para. A gente em 2012 teve essa confirmação de que o Thai participa de uma das fatias do mercado, de vídeo com outros restaurantes, uma das fatias do mercado. E, além disso, tivemos a alegria de idealizar, colocar em prática e inaugurar o segundo Thai, que é o Thai BR, com uma proposta diferente do Thai do Calhau. No Thai do Calhau a gente faz uma cozinha mundial, faz uma cozinha contemporânea, faz uma cozinha japonesa. Tem como carro-chefe o nosso Alacarte e, diferentemente, na BR a gente fez uma homenagem ao Brasil. Eu fiz um estudo profundo da gastronomia brasileira, um estudo profundo dos pratos brasileiros, principalmente os mais marcantes. E, em um mês de Thai aberto na BR, a gente já verifica a chegada dos clientes, a aceitação. Eu acho que o que mais marca é a credibilidade que o Thai do Calhau conseguiu ter, conseguiu ganhar. E essa credibilidade está sendo repassada para a BR. Então, apesar das pessoas não, muitas vezes, não saberem nem que o Thai BR existe, pô, sai do Thai BR, então é só de saber do Thai Calhau, o cara faz o esforço e vai até o Thai BR e verifica a qualidade. Agora, continuando nessa mesa, vou falar com o nosso chefe Reginaldo. O nosso chefe Reginaldo já cozinha no programa já há muito tempo, né, chefe? Com certeza. E aí, a proposta do chefe Reginaldo é fazer a cozinha regional. Queria que você falasse um pouquinho do seu trabalho, Reginaldo. Como é que você trabalha, como é que você consegue trabalhar com os produtos regionais com uma alta gastronomia, alta gastronomia, mas uma gastronomia refinada. Como você consegue fazer isso? Bom, aproveitando, logicamente, o espaço que o Grupo Gormia dá hoje, né, incentiva a culinária maranhense, eu me dedico realmente a essa situação. A minha filosofia é justamente essa aí, é trabalhar com o produto que eu tenho da minha região, e dando, logicamente, uma sofisticação nos meus pratos, e a cada dia que passa, trabalhando muito com os meus produtos regionais, para que a gente possa, a cada dia que passa, elevar mais o gastronomia maranhense no seu lugar devido, entendeu? Acho que só o fato de a gente ter hoje o Lula, que é uma pessoa que eu tenho muita admiração por ele, está sendo hoje nomeado como secretário de turismo, né, então realmente a gente já aprova isso. E o Lula também tem um trabalho muito voltado justamente para a gastronomia maranhense, que é um cara que conhece muito, entendeu? E acho que é um dos principais incentivadores. Isso nada mais é do que hoje, né, ele ter recebido, ter sido nomeado para esse caso, entendeu? Então acho que é isso aí. Então o trabalho de Lula, o meu trabalho, o trabalho do Grupo Gormia, nesse sentido de motivar, incentivar a gastronomia maranhense. Eu queria pegar essa deixa do original de relação ao Lula. A gente conversou durante o ano, Wesley, algumas vezes no programa, sobre a questão do mercado de São Luís, tu hora e meia me perguntem sobre isso, né? Até mesmo informalmente, a gente batendo papo. E eu sempre te digo que o grande drama do empresário de São Luís, o grande drama dos restaurantes de São Luís é que você tem, as pessoas têm dificuldade de entender isso, você tem um público só, para todo mundo, né? Então isso é dramático, né? Isso é dramático, isso... Quando eu falo aqui no TAI, nós somos obrigados a matar um leão por dia, né? E eu, como torcedor do Pai Sandu, adoro matar leão. A gente tem que matar um leão por dia no TAI, é também isso, entendeu? A dificuldade que a gente tem de segurar, de manter esse cliente, porque diariamente a gente vai ter sempre um concorrente novo e vai disputar esse cliente. Então, assim, a chegada do Lula à Secretaria Municipal de Turismo nos dá também a esperança de que, por ser um nome do setor, um nome que conhece a nossa causa, a nossa dificuldade, brigar nas esferas superiores, junto a governo estadual, governo federal, para que a gente tenha o turismo executivo, que a gente tenha o turismo de lazer, que São Luís entre, definitivamente, entre as cidades do Brasil, que recebem os turistas do Brasil e de casa do Brasil. Então, fica aqui a esperança. Recebi com muita alegria a nomeação do Lula para ser secretário de Turismo, por conhecê-lo há muito tempo, por imaginar que ele pode finalmente fazer um trabalho que lembre da gente, que lembre das pessoas que ofertam serviço na cidade, que, eventualmente, estão abandonadas. Priscila, que é a proprietária da Lactose Zero, uma loja sensacional, uma loja única em São Luís do Maranhão, que já abriu agora a sua segunda loja. Fala um pouquinho, Priscila. Olha, eu acho que o ano da Lactose Zero foi fenomenal, porque abriram duas lojas no ano. Foi durante esse ano, né? Como é que vocês tiveram essa ideia? Faz um resumo. Fica à vontade, Priscila. Falar. Então, eu conto já já o resumo. Eu venho só dizer que a Lactose Zero, ela vem aumentar essas possibilidades. Sim. Das quais comentaram o Lula, comentaram o Alan. A Lactose Zero, ela vem somar. Ela permite para que pessoas que estão em um ambiente de restrição alimentar, involuntária, na maioria das vezes, possam desfrutar, sim, vários outros ou mesmo paladares. Quando ela traz produtos sem lactose, quando ela traz produtos sem glúten, quando ela traz substitutivos de receitas para quem não pode consumir lactose, glúten, açúcar, cafeína. Sabe o que é se ter alguém que não pode consumir cafeína? Cafeína no chocolate. A gente tem um substitutivo do chocolate que promove esse prazer para as pessoas de volta. Então, a lactose está aí para somar, né, com toda essa questão de gastronomia, de explorar a gastronomia, aumenta as possibilidades. A Lactose Zero, ela surgiu mesmo de uma visão, de uma lacuna no mercado. Não maranhense, não no mercado maranhense. Nós entendemos que sejamos a primeira loja, aliás, a única loja no Nordeste, que tenha produtos, todos os produtos, como regra, sem lactose. Nós já pesquisamos e viajamos e ainda não achamos outra loja que atenda exclusivamente esse público e ainda abra para outros públicos que têm outros tipos de rejeição alimentar. Começamos a pensar em 2008, amadurecemos bastante em 2009 com o auxílio do Sebrae, inclusive. Fizemos pesquisa de mercado, identificamos que o público estava aí, atendemos, assim, vários prerequisitos do próprio Sebrae para conseguir as consultorias, os apoios e tudo mais. percebemos que tinha mesmo um público totalmente desassistido. Pessoas que estavam entre comer e passar mal ou não comer. Entendeu? Então a opção da pessoa era comer e passar mal ou não comer. Isso quando eu falo com relação à intolerância. Agora, eu tenho alergia. O alérgico, ele não pode se dar ao luxo de comer e passar mal. A alergia, ela chega a ser mortal. Então, a gente percebeu que essas pessoas estavam sem opção. Num gesto simples. Procurando fazer uma cesta para um dia dos namorados para o intolerante. Não tinha nada. Vamos fazer a lactose zero. Tudo sem lactose. Abrimos. Percebemos que fomos engolidos por outras pessoas. Os celíacos que têm problema com glúten. Os diabéticos que têm restrição ao açúcar. Mais tarde, as pessoas que têm alergia à soja. Ao ovo. Os problemas com cafeína. Os problemas com cacau. Um alérgico a cacau. Então, assim. Da loja 1 para a loja 2, a gente fez uma reengenharia de pensamentos e de possibilidades de novo. A gente redistribuiu a loja novamente para atender o máximo de restrições alimentares. O máximo de pessoas conseguir chegar lá dentro e sentir o prazer de comer de novo. Comer, viver bem, como é o nosso slogan. A pessoa ser feliz. Porque comer é ser feliz. Não é não, gente? Sim, com certeza. A astronomia é parte de um prazer que todo mundo tem que desfrutar. E agora a segunda loja, no Renascença. Fala os endereços das duas lojas. O telefone, para quem já está assistindo a gente, já está interessado, tem alguma intolerância, alguma alergia e quer comprar os produtos. Deixa eu... Pronto. Nossa primeira loja, ela fica no Quajap, na Daniel de Latouche. O telefone é o 32480810. E a segunda veio mesmo encomendada. A gente não... Veio no ritmo, né? A gente não disse, poxa, vamos abrir a segunda loja. A gente disse, tá bom, eu vou abrir a segunda loja. Olha que legal. Aproveitando a deixa, ela estava falando de dar essa oportunidade para o público comer, poder comer uma coisa gostosa. A gente trabalha com uma pizza sem lactose também. Então essa criança na loja, feliz da vida, porque pode comer uma pizza. Isso, assim, é bem legal. Tu vê do público que tem oportunidade também de comer uma pizza, comer um chocolate, tomar, enfim, comer um docinho. É muito legal. Quando a Priscila e a Aline, que são as sócias da Lactose Zero, me falaram, ah, eu fiz a parceria com a Comic Pizza, agora eu estou fornecendo o queijo sem lactose e tal. Eu imaginei justamente nessa tua fala aí agora. A criança olhando aquela pizza louca para comer durante a vida inteira e não podia comer e agora pode. Com essa parceria Comic e Lactose Zero. Bem, bem, bem legal, bem proveitosa. Agora vamos falar um pouquinho, mudando aqui de várias mesmas, vindo lá para outra mesa, falando um pouquinho com Karen, com Karen Moraes. Quem é Karen Moraes? Karen Moraes é a coordenadora do programa Clube Gourmet. Ela e eu, né, nós pensamos diariamente em levar novidades para você que está aí em casa, pensamos quadros novos, pensamos o que há de melhor em São Luís e colocar para você no que diz respeito a gastronomia. E eu queria que tu falasse um pouquinho, Karen, como é que foi o ano do Clube Gourmet e o que a gente tem para o 2013? Só adianta algumas coisas, não adianta tudo. Não, a gente, esse ano, em 2012, nós tivemos novos parceiros, né, assim, a Criari, foi um parceiro que entrou junto com o Clube Gourmet, né, e comprou a nossa ideia, né, e melhorou muito a qualidade estética do programa, vamos dizer assim. Até então, a gente estava gravando com os nossos parceiros em suas próprias cozinhas, né, como o Thay e outros parceiros nossos, como o Romi também, que era até, né, até metade do ano esteve conosco e ainda continua conosco, mas com a produtora, o Romi, no caso. E então, assim, a Criari entrou, ele completou esse espaço que faltava, cedeu o espaço para que a gente pudesse gravar aqui na cozinha da Criari e outros parceiros que tivemos ao longo do ano foi a Lactose Zero, que esteve conosco durante quase todo o ano também, em maio de 2013, com certeza, além da Brasel também, que a gente teve a cobertura de um grande evento que a Brasel promoveu com o Sebrae, na verdade, lá no Seprama, que foi durante todo o mês de setembro, em homenagem aos 400 anos de São Luís. Então, assim, fizemos várias coisas diferentes e em 2013, com certeza, a gente vai ter novidade no programa, a gente já está pensando e a gente vai deixar para anunciar mais para frente, depois das férias do Clube do Rio Grande. Depois das férias, inclusive, nessas férias, a gente tem algumas novidades. Ela não quis falar, eu também não vou falar. A gente vai fazer um programa de férias bem legal e você vai gostar. Só pegando o gancho que a Karen falou do Seprama, né, Lula? A gente fez uma parceria com a Brasel, a Brasel fez um mega evento junto com o Sebrae no Seprama. Isso. E aí a gente fez uma cobertura geral do evento. Falar para a gente como é que foi esse evento. Foi nesse evento que você fez diversas oficinas, né, dentro lá desse evento. Fala um pouquinho. Na verdade, foi uma iniciativa do Sebrae que buscou a Brasel como parceiro para trabalhar de forma bem ativa a gastronomia. Era uma mostra de cultura ativa, transformou o Seprama num grande centro de cultura envolvendo cinema, gastronomia, teatro, artesanato. E a Brasel ficou responsável por toda a parte gastronômica do evento. As feiras, as oficinas. E tivemos a oportunidade de atender duas mil pessoas em várias oficinas valorizando a culinária local. Então foi bem interessante. o Sebrae está de parabéns porque foi a música também, a música esteve presente no evento. O Sebrae fez um evento gigantesco que realmente retratou São Luís nos seus 400 anos. Talvez tenha sido o melhor evento de presente para os 400 anos porque ali tudo o que o São Luís tem de bom em relação a todas as vertentes da cultura estavam presentes, foram atendidas, assim, preservando sua essência e mostrando além da essência, tendência. Isso que é legal. Então as pessoas puderam realmente ver a São Luís dos 400 anos que não é a São Luís atrasada, a São Luís decadente, é uma São Luís pujante. É isso que a gente precisa ver. São Luís é pujante. para ser de pessoas que estejam lá querendo mostrar, trabalhar para que São Luís realmente cresça dentro do potencial que tem para crescer. Tá, a conversa está muito boa. Conversamos várias coisas, até esqueci de chamar o Bloco de Comerciais. A gente chama agora o Bloco de Comerciais e no final a gente faz as últimas considerações. Só 30 segundos. Agora seu almoço tem um novo sabor. Pratos Executivos Mestre Gourmet. Ingredientes selecionados. Rápido, gostoso, barato. Pratos Executivos Mestre Gourmet. Descubra o segredo do nosso sabor. Aberto todos os dias no café da manhã e almoço. São Marcos Center. Próximo a ABB. De volta com o programa Clube Gourmet. O intervalo foi bem curto, né? E aqui na nossa confraternização do Clube Gourmet. Gente, a gente falou demais no primeiro bloco, né? Vamos agora só dar as considerações finais, dar uma mensagem de otimismo, uma mensagem para esse final de ano, para esse Natal. Queria que começasse com o nosso amigo Lula. Lula, dá uma mensagem para quem está em casa nesse Natal e nesse Réveillon. Bom, primeiro, parabéns pelo programa. Muito sucesso para o Clube Gourmet. Muito sucesso a todos nós, porque a gente realmente trabalha muito para fazer de São Luís uma cidade cada vez melhor. E para você que está em casa, feliz 2013, assim, mas de coração. Muita luta, muita fé e determinação para transformar os seus sonhos em resultados. Muito sucesso. Priscila, Priscila, nos bastidores falou para mim, eu esqueci de dar o endereço do Renascença. Dá o endereço do Renascença e dá a sua mensagem também. Eu dou. Eu desejo um Natal cheio de eu posso tudo esse ano. Desejo um Natal onde você pode se compraternizar, você pode ser feliz com seus amigos, você pode comer e passar bem, comer, viver bem. E aí, para tudo isso, passa na Lactose Zero do Renascença também, que é do Quajap, passa na Lactose Zero do Renascença, fica na Colares Moreira, quase em frente da loja da TAM e o nosso telefone é o 3268-6099. Feliz Natal, feliz Ano Novo e para qualquer coisa a gente está lá. Leonardo, comic? em nome da comic eu desejo a todo mundo boas festas, a gente vai estar atendendo no Natal também, Natal, Réveillon. Natal vai estar aberto? Tamo junto e se quiser comer pizza no Natal, Réveillon, 3236-5157 ligou, chegou. Natal, Réveillon está trabalhando todo mundo lá. Todo mundo lá. Cara, agora nosso querido chefe Alan Patricio, fala um pouquinho, vai dar um recado para a gente aí final de ano, Réveillon, o que você deseja? Não, primeiro eu agradecer pelo ano, 2012, um grande ano e feliz, muito feliz por tudo que aconteceu na minha vida pessoal e profissional. Desejo a todos um ótimo Natal, um Réveillon maravilhoso, abençoado, 2013, cheio de realizações. Natal, época da gente renovar, da gente renascer, da gente fazer as nossas avaliações de tudo que aconteceu nesse ano. melhorar para o ano que vem. Muita paz, muita alegria, muita saúde, comida boa, muita, em abundância, muito Thai. Valeu, galera. Karen Moraes, dê sua mensagem de Natal e Réveillon. Certo. Eu queria primeiro de tudo agradecer a nossa equipe, que é muito afinada, sem eles a gente não poderia fazer nada. 2012 foi um ano muito bom para a gente, a gente cresceu, tanto profissionalmente quanto pessoalmente também, com certeza, e os parceiros também melhoraram, e dizer que 2013 vai ser muito melhor, tanto para o clube gourmet quanto para todos nós, com certeza, a gente tem que acreditar assim. Meu amigo, chefe Reginaldo. Bom, o primeiro que eu quero agradecer é desejar boas festas a toda a Camila Maranhense, em especial a mim, um beijo a todos. Para você que está em casa, muito obrigado por você ter assistido a gente durante todo esse tempo, todo mundo aqui está super feliz, comemorando esse Natal, esse Réveillon. Wesley, tem mais uma surpresa para os nossos convidados. Quase eu ia esquecendo, o Hugo, da Pernod Ricard, juntamente com a distribuidora Mega de Bebidas, vai presentear para os nossos convidados com o espumante Moon. Eu queria que os nossos, aqui no estúdio, no backstage, você não está vendo, os meus alunos da disciplina de produção em TV da UFMA estão aqui acompanhando toda essa produção, estão aprendendo bastante, eles vão entregar aqui para os nossos convidados. Por favor, vem. E muito obrigado à distribuidora Mega, a Hugo, da Pernod Ricard, por esse presente aos meus convidados e eu desejo um feliz Natal e um próspero ano novo e até o ano de 2013. Tchau, tchau. Programa Clube Gourmet. Oferecimento, Criare Móveis Planejados. Liberdade para seu estilo. Tai Restaurante, um pouquinho do mundo e muito do Brasil. Tai, cozinha contemporânea e japonesa. Restaurante Mestre Gourmet. Descubra o nosso sabor. Lactose Zero. Comer e viver bem. Matutos, Restaurante e Botequim. Reservas 3236-6337. Iabrazel, Associação Brasileira de Bares e Restaurantes.